Na manhã do dia 31 de janeiro, professores, coordenadores de curso e a equipe de psicólogos da UFSM reuniram-se para analisar o retorno às aulas na UFSM no próximo dia 4. A atividade também definiu como será a atuação do núcleo de acolhimento da UFSM junto aos cursos da instituição. E nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, a Universidade promoveu uma palestra com um psicólogo especialista para auxiliar professores, coordenadores de cursos e servidores a lidar com a tragédia. O encontro para orientação ao centro de acolhimento contou com a participação de Christian Christensen, pesquisador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Trauma e Estresse da PUC do Rio Grande do Sul. Essa palestra tem a intenção de oferecer um conjunto de informações e diretrizes sobre como proceder nos próximos dias e semanas para tornar o campus um ambiente mais acolhedor que facilite na recuperação das pessoas envolvidas, especialmente da comunidade acadêmica. As orientações do pesquisador partem de um protocolo de atendimento psicológico semelhante ao elaborado no atentado do 11 de setembro. Dentro da estrutura universitária, a linha de frente para a interação com os alunos são, sem sombra de dúvida, os professores. Os professores vão ter um papel-chave, junto com toda a estrutura acadêmica, para que essas próximas semanas facilitem esse processo de recuperação.